Olá, eu sou Jiren, o cara mais forte que você deve conhecer, e eu prefiro que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, recomende Jiren o melhor, se você não quer que o universo 7 desapareça, pois eles fizeram mal para o meu universo! Ah, eu vou ir treinar agora, o meu pai vai ver, eu vou me tornar mais forte do que ele um dia, eu tenho que ficar mais forte! Você é forte? Você estava me ouvindo? E você vai fazer o que? Eu vou ir treinar, eu vou ficar mais forte que você um dia, está me ouvindo? Hum, inseto! Por que você se passou tão fraco? Você é filho do cacaroto! O que? Ah, nada, não, nada! O que você falou? Nada! Quem é o cacaroto? Ah, é o seu verdadeiro pai! Você não é meu verdadeiro pai! Não, a bomba disse para eu não falar isso porque era maldade, mas seu verdadeiro pai é o cacaroto! E por que? Por que você me criou? Por que isso? Por que isso agora? Por que ele não está mais aqui? Ele vive no outro mundo e aquele verme do cacaroto não queria que a gente renascesse ele! Mas por que? O que aconteceu com ele? Ele foi derrotado no torneio do poder! Derrotado? É! Por quem? Jiren! Ele... o Jiren acabou com ele literalmente? Sim! Então... Não seja um inseto que nem ele! Então é por isso que vocês ganharam o torneio do poder! Isso! Era uma regra e você nunca me contou isso! Passou todos esses anos e você nunca tinha me contado nada disso! É porque a bomba estava mentindo para não contar para você! Eu estou muito irritado com você! Você vai fazer o que agora? Eu estou muito irritado! Você devia ter me contado isso! Oh! Você conseguiu o Super Saiyan 3? Você devia ter me contado isso! Você devia ter me contado isso! Ah! Olha! Cuidado, garoto! Tudo esse tempo eu sempre achei que você fosse meu pai! Você sempre deu mais atenção para o Trunks porque eu não sou seu filho verdadeiro! Você quer me enfrentar mesmo? Eu quero... Kame! 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 A minha... A minha mãe é verdadeira então? A Titi... Ela não sabe que eu sou filho do... Dela? Olha o que você fez, moleque! Ei, me responde a isso! Os meus irmãos de verdade não sabem que eu sou irmão deles mesmo? Não! Ninguém sabe disso! Só você, a minha mãe e a Buma! É que o Gotei já está mais velho! O Goku me pediu do outro modo pessoalmente! Te pediu? Para quê? Para que eu treinasse com você? Sim! Com alguém como você me treinasse? Para você ser o novo herói da Terra! Eu não preciso de você para treinar! Eu posso treinar sozinho aqui! Ah é? Eu estou ficando irritado! Eu não preciso de você para treinar! Está me ouvindo? Nunca precisei! E nunca vou precisar de você! Eu consigo me treinar sozinho! Ah, você consegue então! Eu consigo treinar sozinho! Eu não preciso da sua ajuda! Para nada! Eu estou irritado que você nunca me contou isso! Ah, então você está querendo dizer que você não vai me obedecer mais por causa disso! Eu vou! Só que eu fiquei irritado porque você nunca me contou quem era meu verdadeiro pai! Você fez isso certo! Bom! Eu só não contei por causa da Bulma! É sério isso? É! Você não sei... Senão ela me incomoda o dia inteiro! É sério que você não liga para mim como se fosse um filho? Bom! Eu gosto de você até! Mas você me lembra muito o Kakaroto! Eu sempre quis derrotar o Kakaroto! E ele não deixou isso! Só porque ele se sacrificou no turno do poder? E vocês ganharam no turno do poder porque ele se sacrificou? É por causa disso? Um dia eu quero lutar com você como se fosse o Kakaroto! Então aí eu finalmente terei derrotado ele! Você quer lutar comigo? Eu quero! Comigo! Você tem certeza? O que é isso? Você quer lutar comigo? O que é isso? Que poder é esse? Então vamos lutar então, papai! Vamos ver então o que é mais forte de nós dois! Eu quero te derrotar! E você já ouviu uma coisa tão fácil! Você nunca me contou quem era o meu verdadeiro pai! Já! Eu vou quebrar o limite também! Você também sabe isso então? Sim! Pelo visto você é poderoso também! Mas pelo visto você não é mais forte que meu pai, né? Porque ele deu a própria vida pra salvar esse universo 7! Ah, louca! Isso é verdade! Eu sinta! O desígnio que vai pagar o que meu pai! Vamos lá fora! Vocês dois! Deixa a voz! Vegeta! Para com isso! Por quê? Eu falei pra você criar o meu filho! Não pra você lutar contra ele! Mas ele tem que ser forte também, não tem? Tem, mas ele vai ser forte! Você pode atar ele como um filho! Ele que ficou furioso tentou me atacar! Também você não contou pra ele desde o princípio! Eu te falei pra você contar pra ele! Mas foi a Bulma que ficou enchendo o saco falando que não era pra contar! Bom, treine ele, Vegeta! Eu conto com você, tá bom? Tá! Que essa voz... Era... É... Era o meu pai? Sim! Eu queria muito ver ele pessoalmente, sei lá! Ai, tá! Só quando a gente for pro senhor caiu! Aí sim! Tá! Mas fala com o seu pai pra ele te levar! Tá! Desculpe então, Vegeta, por fazer isso com você, tá bom? Eu fiquei irritado! Ainda bem! Tá! Eu vou continuar treinando aqui sozinho, tá bom? Tudo bem! Aonde você vai agora? Eu vou... Eu vou descansar um pouco! Tchau! E aí, ficou cansado, né? Ficou cansado, né? É... 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 Depois desse treinamento com o meu pai, vendida, sei lá... Eu fiquei até mais fraco! Meu Deus do céu! Eu acho que eu vou descansar também, igual ele fez! Ai... Ai... Ai, meu Deus do céu! Eu fiquei... Ah... 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 Você... Sou eu! E aí? Você é Jiren? Eu sou Jiren! O que que você quer aqui? Ahahahah! Deixa eu começar com o mundo que tá vivo! Você perdeu o torneio do poder! Já esqueceu o pedido que seu pai fez? Ele pediu pra que todos os universos voltassem à vida! Ahahahah! E ele não pôde voltar à vida por causa de você! Isso mesmo! Como você pode? Como você pode? Você acabou com a vida do meu pai! E agora eu vim aqui acertar as contas? Já que eu não consegui ganhar! O que você quer dizer com isso? A justiça será feita! Ah... O que que você quer dizer com isso? Pa... Jiren! Para! Meu Deus! Ahahahah! Eu vou até desligar meu celular aqui na chamada Que eu vou me vingar! Eu não vou deixar você fazer isso! Aaaaaaah! Eu não vou... Vai, manda tudo o que você pode! Você fazer nada! Aaaaaaah! Você não vai me vencer! Você não vai me vencer! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Você não vai... O que? O que? Como isso não fez nada em você? Como isso? Nossa, isso é muito... Ai, me deu até com as cinguinhas Aaaaaaah, não dá mais esse! Aaaaaaah! Como isso? CLEAR ME! O que? Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Ai, ai, ai! Você tá quase sem energia! Como isso? Relaxa, eu vou tirar esse seu sofrimento! Não, por favor, porque você não era um cara que ia fazer a justiça Por que você tá fazendo isso agora? Eu defendo o meu universo, não o seu Adeus moleque Não, não, não E finalização Não, não, não Tchau, tchau.